Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal, tá? Hoje, meus amores, dei uma voltinha na Renner e na C&A pra mostrar um pouquinho dos lançamentos de sapatos e bolsas e acessórios pra vocês, assim, um pouquinho de tudo. Dei uma volta nas lojas, não tem muitos lançamentos, tá, gente? Uma coisa que eu tô ficando, assim, eu vou nas lojas e tal, eu vejo que eles estão com um pé no freio aí nos lançamentos. Não tem, ai, um monte de coisa nova, um monte de novidade, mas tem algumas. E aí eu reuni essas duas marcas nesse vídeo pra mostrar pra vocês os sapatos, as bolsas, né? As bolsas que são novidade, né, gente? Porque, assim, o que não é, não vale a pena mostrar. Tem outros vídeos aí, se você ainda não viu os vídeos, tá, de sapatos e bolsas dessas lojas, tem aqui no canal, tá bom? Então é só vocês entrarem aí nos vídeos, procurarem sapatos e bolsas na Renner, na Rachuelo, na C&A, que tem tudo aí, tá? Então não confesso eu ficar mostrando repetido. Eu sei que algumas pessoas não viram, mas é só procurar o vídeo aí que vocês conseguem ver aí o que eu não vou mostrar repetido. Tá bom, meus amores? Não se esqueçam que nós temos vídeo todos os dias aqui no canal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, 11 da manhã, tá? Vídeo novo todos os dias. Bora lá conferir comigo esses lançamentos de Renner e C&A. Tô aqui na Renner, vou mostrar um pouquinho do sapato pra vocês, gente, olha só. 99 esse sapato, é um tênis, na verdade. Gente, ai meu Deus, eu esqueci o nome do tênis que me lembra. Que chute, não era? Não tinha um sapato? Que era bem parecido com esse aqui antigamente, que chute? Olha esse. Ai, gente, eu tô apaixonada. Eu tenho um desse da Comfort Flex, bem parecido com esse. E pensa num conforto, num negócio, que eu tô usando ele agora, inclusive. 139,90, gente, olha que lindo. Olha esse aqui, todo coloridão. Uma pegada bem mais esportiva, divertida, né, diferente, ó. Eu gostei até, não sei se eu usaria não, tipo assim, talvez. Preciso montar um look pra saber, tá sem preço. Deve ter preço aqui em algum lugar, deixa eu achar aqui pra vocês. Mesmo em quando eu me perco nos preços. 99, ó, é da Satinato. Marca própria, né? Bem bonito também. Ó, esse aqui também, no outro estilo que eu falei pra vocês. Esse aqui tem em várias lojas, né? Eu tô usando um e tô amando. Não é da Renner, tá? Então eu não vou mostrar nesse vídeo. Depois eu mostro pra vocês em um vlog. Olha esse que lindo da Via Marte. 99, olha que lindo. Gostei também. Tem bastante opções de tênis, tem algumas bem novidades aqui na Renner, viu, gente? Ó, deixa eu ver o preço. 109 esse aqui, ó. Esses sapatos inteiriços assim, eu não tinha nenhum. Agora que eu tenho um, eu tô amando, já quero vários. Esse aqui tá 89. Acho que eu já mostrei esse aqui pra vocês em algum momento, em algum vídeo. Acho que já, né? 99. Olha a papete. Acho que essa papete também eu já mostrei, né? Assim, tem algumas coisas repetidas, né? Algumas coisas que eu já tinha mostrado. Ó, papete. Pra quem não viu, vai conseguir ver agora. Deixa eu ver o preço que ela está. 119. Mocassin Amo. Esse aqui também eu já tinha mostrado em algum outro vídeo. 119. Esse aqui, maravilhoso, concorrente, ó, gente. Olha que lindo. Ai, que muso. Maravilhoso. Bem masculino, né? Mas ele tá bem lindo. 99. Esse também eu já tinha mostrado. Esse aqui também eu já tinha mostrado, ó. Em algum outro vídeo. Mas tem novidade. Por isso que eu vim ver. Ó, esse aqui eu ainda não tinha mostrado. E é uma super tendência. Estilo clog. Tá, gente? Eu, particularmente, não gosto. Lembra uma papete mais fechada, tá vendo? E lembra aqueles clogs também. Não é algo que me agrada muito, tá? Mas é uma forte tendência. Vários sapatos estão vindo assim, com esse bico mais arredondado, mais grosseiro. Esse tá 139. Agora esse aqui eu não tinha mostrado ainda. Olha que lindo. Mix de estampa, oncinha com zebra. Sandália maravilhosa. Deixa eu ver o preço. 159, gente. Olha que linda. Nossa, eu amei. Achei bem musa. Olha essa aqui também, ó. Essa aqui eu também não tinha mostrado ainda. Dá uma sandália com essa tendência aqui, ó. Focinha. Deixa eu ver o preço. Ai, ai. 119, tá? Metalizada. Aqui em cima tem um outro clog também, ó. Só que ele é outro estilo. Deixa eu pegar pra vocês. Vou colocar perto desse aqui, ó. Com essas correntonas. Estilo clog, né? Na verdade. É bem diferente. Eu não gosto. Eu não sei. Tô falando que eu não gosto agora, né? Mas daqui a pouco vai eu querendo um. 139. Eu queimo minha língua várias vezes. E tem mais alguns lançamentos de Renner também, gente, ó. Que eu ainda não tinha mostrado pra vocês. Deixa eu ver o precinho. O precinho. Deixa eu ver se eu acho o precinho aqui. Toda hora eu quero achar preço, né? Ixi, não achei não. 99. 99. Demorei mais. 99. Essa aqui também é novidade. Eu não tinha mostrado ainda. Aqui da Renner, ó. Chegou faz pouco. 139. Porque eu ainda não tinha visto. Olha que lindo. Metalizado. Tranças. Falta o bloco. Muito, muito lindo. Olha esse. Ai, gente. Tô apaixonada. Eu que não gostava de papete, tá vendo? Eu queimo a língua direto. 159. Olha que linda. Metalizada. Olha. Toda trançadinha. A coisa mais fofa da vida. Eu simplesmente amei, 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 amei. Amei de paixão. Olha isso, gente. Olha esse detalhezinho aqui. Ai, apaixonei. Gostei o rubis. Aí aqui tem esse também. Estilo Mule, ó. Flat Mule. 99. Ó. Tá bem bonita também. Essa tá 99. Então essas aqui são algumas novidades. Ó. Aqui tem mais um. Ó. Esse aqui transparente. Que eu ainda não tinha mostrado pra vocês. A minha Marte. 99, ó. Salto transparente. Tiras transparentes. Tá 99. Esse aqui eu acho que eu já tinha mostrado já. Com certeza já, ó. Com esse salto diferenciado aqui. Eu já tinha mostrado. Ó. Essa aqui é igual. Só que só muda a cor. Tá vendo? Essas aqui todas eu já tinha mostrado. Essa aqui eu não tinha mostrado ainda. Olha essa. Essa aqui eu não tinha mostrado. Um tamanco. Ai, que lindo. Achei bem bonito. Metalizado. Vocês sabem que eu adoro metalizado, né? Tá sem preço. Não. Tá com preço. 119 na promoção. E eu não tinha visto ele ainda. Esses aqui todos tá de promoção já, ó. Esse ladinho aqui. O restante dos sapatos que tem aqui, gente. Eu já tinha mostrado tudo pra vocês, ó. Esses aqui. Todos esses eu já tinha mostrado, ó. Tá? Aproveitei pra mostrar os que eu ainda não tinha mostrado. Agora. Tô aqui na C&A. Aqui já tem alguns lançamentos, ó, gente. Coleção nova. Essa parte aqui. Transparência, taxas. 139,90. Olha que lindo. Gostei bastante. Nossa, tem bastante transparência, ó. Número 36. Esse aqui. 39,90. 139,90. Bem que podia ser 39,90. Aí eu já ia pensar. Nossa, que barato, né? 139,90. Esse aqui também é lançamento. Já tá escrito. Já tá escrito nova coleção aqui, ó. 99,99 e 99, da Via Uno. Meu número, inclusive. Ai, meu Deus. Por que eu tenho que chegar perto do meu número? Ó, é da Via Uno. Tem algumas... Já tem algumas... Algumas coisas que são lançamento, ó. Tipo aqui. Chegou agora, ó. 99,90. Sandalinha. Ó. Um traçadinho. Olha esse. 89,90. Gente, essas chinelas estão na moda, viu? Mas eu não gosto, não. Tá. Eu já falei que eu posso queimar minha língua, né? Eu sei que eu gosto, mas eu não gosto, não. Por enquanto, não. Ó. 69,90. Tamanquinho. 69,90. Ó. Rasteira. 59,90. Essa aqui é uma parte que tá escrito. Chegou agora. Então eu vou mostrar pra vocês o que chegou agora. Ó. 109,90. Sandalinha. Deixa eu te mostrar essa sandália. Olha essa. Branca. Amei. Olha que linda essa. 139,90. Tá? Essa aqui é a parte que acabou de chegar. Tá, meninas? Tem mais ali. Vou mostrar. Ó. Esse aqui também é nova coleção. Está escrito bem aqui, ó. Nova coleção, tá? Vou mostrar pra vocês então. Ó. É um tênis branquinho. Parece que eu já vi esse tênis em algum... Não sei se foi aqui. 79. Aí tem esse aqui também. Ó. Do outro lado. 99. Bem parecido. Só que tem um saltinho maior. Eu acho que a gente já viu esses tênis, gente. Eu não sei se foi aqui. Mas eu já tinha visto. Ó. Nova coleção também. Esse aqui. Esse tênis. Tem vários sapatos aqui na nova coleção. Mas são sapatos que em algum momento eu já vi. Talvez nas coleções, né? Porque de moleca, ó. 79,90. Esse aqui. Tênis aqui, ó. Tênis aqui, ó. 69,90. Então, esses aqui são alguns que estão aqui de nova coleção. Esses aqui eu já tinha mostrado pra vocês. Escarpão, né? Que é mais... É assim, né? Não é que é mais básico, mas é que é algo que sempre vai ter. Né? Independente de estação. Aqui também eu já tinha mostrado. Ó. Esse aqui eu mostrei agora ali no lançamento. Esse aqui eu já tinha mostrado pra vocês também. Ó. Esse vermelho aqui eu já tinha mostrado. Maravilhoso. Então, assim, aproveito pra dar um, né? Um 360 aqui, né, gente? Aqui tem alguns modelinhos que provavelmente quis, tipo, fator de coleção. Aí ficou aqui. Aqui tem uma parte só de mule. Olha o tanto de mule, gente. Quem ama mule, levanta a mão! Eu amo. 59,90 essa parte. 79,90. Umas bolsas. Eu parei de gravar porque passou uma almoça bem na frente, tá? Mas já voltei. Ó. 139, que linda! Tem roxa, tem marrom, tem rosê. Maravilhosa. 139,90. Vários cintos aqui. Eu às vezes mostro pra vocês também cintos, né? 49,90, ó. Eu perdi de comprar um cinto bem parecido com esse por 19,90. Gente, eu não tive coragem de comprar. Achei que eu não ia usar. Ó esse, 39. E me arrependo horrores. Ó esse aqui. Um tampinho de cacharuga. 49. Bolsinhas de várias cores. Eu sei que vocês amam ver bolsa. É azul, vermelha, amarela e preta. 119 cada uma. Linda. Amei. Ó. 199 essa roxa aqui. Linda. Olha essa. Nossa, eu amei. Você já mostrei essa? Eu acho que... Eu ia lembrar se eu tivesse mostrado. Já mostrei, gente. Conta pra mim. 139. Que bolsa maravilhosa. Essa aqui eu amo, ó. Isso aqui tá muito na moda, gente. Esse estilinho de bolsa aqui, ó. Maravilhosa. Deixa eu ver o preço. 139. Muito linda. Aqui a maioria também eu já mostrei pra vocês, viu, gente? Não tem nada, tipo, muito novo não, tá? Então a gente deixa pro próximo vídeo, ó. Botinha. Não sei se você já tinha mostrado. Mas tem uma botinha. Engraçado que aqui em Belém não tem muita bota nas lojas. Eu acho que, né, porque aqui é... Aqui em Belém é o quê? É quente. 99. É da Via Uno, ó. Duas texturas aqui. Então é isso, meus amores. Mais um vídeo finalizado com sucesso aqui no canal. Dessa vez, sapatos e bolsas na Renner e na C&A. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, nem tudo é muita novidade, tá? Porque realmente as lojas ainda não estão apostando horrores. Tanto que não tem muita bota, vocês estão vendo? Não tem muita bota, ainda não tem muito sapato fechado. Eu não sei se é devido essas lojas estarem em Belém, que é uma cidade muito quente. Então talvez não venha tantas botas, tantos sapatos fechados pra cá. Eu ainda não sei. Eu vou começar a perceber quando estiver aí mais perto de junho e tudo mais, tá bom? Mas assim que eu conseguir também, se eu for pra outras cidades aí, eu vou tentar gravar. Quando eu for pra Calpinas, por exemplo, vou tentar gravar pra vocês nas lojas de lá, que a gente dá uma diferenciadinha, tá? Igual quando eu vou pra São Luís, eu gravo nas lojas de São Luís. Mas eu entendo que Belém e São Luís são mais ou menos parecidos, porque ela também não faz frio, né? Não tem esse frio que a gente tem no Sudeste e no Sul, por exemplo, tá bom? Mas eu trouxe pra vocês. Quero saber o que vocês acharam, o que vocês gostaram. Tem alguns lançamentos, sim, tá? A maioria, eu até falei, esse aqui eu já mostrei, esse aqui eu já mostrei, porque realmente não tem muita coisa. Mas dá pra gente ver aí o que tá chegando de mansinho de lançamento, tá bom? Não se esqueçam, meus amores, que nós temos vídeo todos os dias aqui no canal. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, onze da manhã, tá? Vídeo novo todo dia nesse canal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, clica naquele gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque eu quero ver você nas vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!